Olá amigos, esse é o canal Rica Santos trazendo mais peixe para vocês. Duas informações importantes, a primeira, Santos quebra recorde de público na Neoquímica Arena e Marcelo Teixeira fatura 3 milhões de reais. E Ricardinho Martins crava em qual estádio o Santos irá jogar a final do Paulistão. Vamos saber detalhes destas duas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Santos faturou mais de 3 milhões total, a renda foi de 3.042.965 reais para um público pagante de 44.804 torcedores. E aí ainda tem gente que acha que todos os jogos do Santos tem que ser na Vila Belmiro. Eu até acho que alguns jogos podem ser na Vila Belmiro, mas tem que se pensar em partidas importantes serem disputadas na capital paulista. E o Santos está de volta à final do campeonato paulista ao vencer o Bragantino ontem à noite pelo placar de 3 a 1 na Neoquímica Arena. E com certeza a lotação, os torcedores, a festa, a torcida do Santos foi de extrema importância para esta conquista, a classificação para a finalíssima do paulistão. E agora só espera aí o resultado de Palmeiras e Novo Horizontino para saber quem será o adversário a ser batido para levantar a taça. Além de conquistar a classificação em uma noite de gala de Juliano, a torcida esteve em peso na casa do rival. O Peixe bateu o recorde de público em 2024 do estádio. Ao todo, 44.808 pessoas estiveram presentes na partida. Para se ter noção, o melhor público do Corinthians na temporada até aqui foi na fase de grupos do paulistão na vitória por 3 a 2 contra o Santo André, com 43 mil torcedores presentes. O valor líquido foi mais de 3 milhões de reais, que terá que ser dividido com o Bragantino, já que o jogo foi único. Quando jogou no Morumbi em 2024, o Santos colocou 50 mil pessoas, quebrando na época o recorde do estádio, algo que já foi reconquistado pelos São Paulinos. Ou seja, a torcida do Santos é diferenciada. A torcida do Santos, esteja em que situação estiver o Santos, ele se faz presente e apoia o time do início ao fim. O treinador Fábio Carilli falou do apoio da torcida Santista desde que ela assumiu o time. Desde a minha apresentação, vejo muito apoio. Junto com o presidente, um cara muito sério e vencedor, vimos o que fizeram no Morumbi. Ao invés de vaiar, eles nos apoiaram e passaram confiança. Estamos trabalhando muito para conquistarmos nossos objetivos no ano, disse o treinador do Santos. E após a partida, o treinador deixou claro que eles vão brigar pela taça do campeonato e também o seu respeito pelo adversário. O respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo deste grupo. Respeitar a característica do adversário, a forma de jogo, entendimento dentro de campo, saber que tínhamos de nos ajudar, iniciou. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento. Talvez o comportamento de um time já classificado. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou, esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final, vamos brigar pelo título, completou Fábio Carilli. O comandante Santista também falou da entrega do seu grupo. Apesar do pouco tempo de trabalho dos demais times, é algo que vem dando certo. Chegamos em uma semifinal, sendo o elenco mais novo em termos de formação. O novo horizontino quase subiu para a Série A do Brasileiro. O Bragantino jogou pré-libertadores e o Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos, disse. Vamos ter que brigar muito para suprir isso e incomodar os adversários. Entra muito nas características do grupo. Para ganhar de nós, vão ter que suar muito. A gente chega muito confiante para a final. Finalizou Fábio Carilli. Para a grande decisão, a gestão de Marcelo Teixeira já tem uma ideia de qual estádio o time deverá jogar. Olha o que disse o Mauro César. Público de Santos 3, Bragantino 1, 44.804, renda 3.042.965 reais. E ainda há quem insista na tese segundo a qual o time deva jogar sempre em Santos, longe da maioria de sua torcida que está na região metropolitana de São Paulo. Outro perfil, goleada da zoeira, disse. Lotaram morumbis, lotaram a Neoquímica Arena. E ainda tem maluco que acha que o Santos não tem torcida. E o comunicador Ricardinho Martins crava que, afinal, já tem local definido. Marcelo Teixeira analisou o cenário e entendeu que o Santos não deve atuar apenas na Vila Belmiro, já que diante do recorde batido na Neoquímica Arena de público, o Peixe consegue aumentar a arrecadação, que nesse momento delicado financeiramente acaba sendo determinante. Por conta disso, já visando a final do Campeonato Paulista, a diretoria já definiu onde o alvinegro praiano disputará o confronto independente do adversário. De acordo com o jornalista Ricardinho Martins, a Neoquímica Arena será o palco da decisão estadual. Após apresentar um futebol mais consistente e com repertório, a comissão técnica comandada pelo técnico Fábio Carilli vem focada na decisão. A intenção é passar maior confiança ao elenco e ir em busca desse título, que pode dar um gás a mais para o elenco em uma temporada tão importante. Diante do rebaixamento e da reformulação que aconteceu internamente, as expectativas nesse início de temporada estavam abaixo, mas Carilli vem conseguindo mostrar um trabalho contundente e dando chances reais do Santos conquistar esse título e ir muito bem para a Série B, o grande objetivo do ano do Santos, que é conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. E você, torcedor do Peixão, o que você acha desse momento do Santos? Tem condições de ser campeão e subir para a Série A ao final do ano? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos. E não esqueça, hein, joinha sempre. Deixa o joinha, não custa absolutamente nada. e você apoia o canal. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E então, já vamosοι mais nos filmes. E aí, vamos para vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.